E aí pessoal, beleza? Hoje é dia de faxina aqui em casa. E minha esposa a gente combinou, eu limpar a casa. Se você é casado, entendeu? Limpa a casa, tá? E pode ver, ó, eles estão lá fazendo as coisas. Uma coisa surgiu, as ideias surgem das necessidades. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo ali e eu vou passar, eu vou colocar em prática e passar pra vocês também o que eu vou fazer, tá bom? Olha o quarto da minha filha, aqui ó, as coisas tá tudo aqui. Daqui a pouco eu vou limpar o chão, tá? Estamos organizando. O banheiro já tá lavado. O quarto tem a balancinha aqui, já foi arrumado. Agora só falta passar o pano no chão. O quarto do meu filho também, ó, roupa suja a gente tá batendo lá. E tem aqui, ó, ovo de boxe, as coisas que ele gosta. Já fizemos uma limpeza e o chão tá aqui. E vamos ver o que tá acontecendo ali. E eu vou mostrar pra vocês, ó, pode ver. O gelo no chão que eu tô varrendo até aqui, depois eu vou começar a passar pano. Ali, ó, vem aqui, ó, puxando e tal. Menos um. Menos um. Então vem aqui primeiro. Quatro menos um, tem um quatro. Tiro um. Três. Então põe três aqui. Isso aqui, ó, eu já limpei uma vez e peguei e não adianta. Eles vão apontando, ó, as coisas aqui. Fazendo os dever, ó, tá vendo? E aqui fica. Aqui eles ficam tudo apontando aqui, cai pro chão e não vai adiantar a minha faxina. Então, vou fazer um negócio com o apontador. Pra que eles possam apontar e possa ficar dentro de um pote, tá? De um reservatório. Pra não ficar essa sujeira aqui, senão... Pra que eles possam apontar a minha faxina. Acabou as tarefas. Casa limpa. Agora eu vou fazer o projetinho lá do porta sujeira do apontador. Agora, as criançadas já acabou as tarefas. Tudo tranquilo. Tomando o seu café da tarde. E agora vamos ao que interessa. Bom, pessoal. O que eu tava vendo aqui é que tem uns lápis fino e uns lápis grosso. Aí eu tava procurando aqui. Tem uns apontadores aqui de dois. E tem esse aqui, compatível a esse. E esse aqui, certo? E outra coisa. Você escolhe, ó. O que mais tem nas casas? Um pote de requeijão. E um de doce de leite. Eu vou preferir, optei por esse aqui, ó. O de doce de leite. Mas como eu não tô sendo pago pra essa marca aqui... Vou tirar. Vamos começar. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer com esses aqui de plástico. Então, primeira coisa. Vou medir aqui. Calculei. Vou furar com esse... Com esse ferro de solda aqui. Furando. Abrindo aqui, ó. Vamos ver se o lápis já tá passando aqui. E... Ó. O lápis já passa tranquilo aqui. Então... Vou colocar aqui. Tranquilo, ó. Com um pouco de plástico aqui, mas tudo bem. E o outro, eu vou fazer... Desse lado aqui, ó. Tá? Vou fazer um do lado. E o outro do outro. Ó. De aqui, onde que eu vou colar. Então, eu vou colar aqui. Então, com o ferro de solda, eu vou... Curar aqui também, ó. Vou colar, vou passar a cola quente aqui primeiro aqui no apontador. Tá? Passando bastante cola. E agora, vamos lá. Ó. Encaixando. Contando até 10, pra colar bem. Vamos pro segundo. Passar bastante cola quente aqui. E aqui também, nessa base aqui, ó. Tá? Até 10. E aí... E aí... Pessoal colado Tirado da tomada aqui Então ó Os dois tá colado aqui Pegar um Escolher um lápis aqui sem Com conta Pegar isso aqui ó Coloquei aqui a ponta Aqui tá tampadinho Então vamos pro nosso teste Ó Maneiro Agora ó Um lápis mais fino E A sujeira fica aqui Adeus Ficar sujando a casa Sujando as mesas Entendeu? Então Espero que goste Se gostou Dá um like Se não gostou Dá um dislike Aperta aí o Balangudango do sirinho Faz sua inscrição E tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau